Eu não quero levar mérito, eu não quero fazer biografia pra contar, não é sobre mim, é tudo sobre ele, é a história dele na minha vida, porque foi ele que fez tudo desde o começo, ele tava em tudo, ele tava em todos os momentos, ele está o tempo todo, então a minha vontade é chegar pra todas as pessoas e falar, mesmo você não estando com ele, ele está em tudo, antes de você entrar no vento da tua mãe já tinha te escolhido, quando você não era um nada, uma coisa em forma e vazia, é isso. Esse é o meu ministério.